E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje estamos aqui no canal do Kaito pra reagir a música Jankengu Gon de Hunter x Hunter, beleza? Bom, só deixando claro que Hunter x Hunter é um dos meus animes favoritos, cara. Se não for o meu favorito, porque esse anime é bom demais, mano. Gosto muito do anime, dos personagens, cara, da história, velho. Tudo nesse anime é muito bom, então ele é um dos meus favoritos e talvez o meu favorito. Bom, e só lembrando também que os reacts do canal são sempre sinceros. Se eu gostar eu falo, se eu não gostar eu falo do mesmo jeito. Vamos lá, 5 minutos e 14 de música, botei o som no máximo, liguei as legendas, tudo certo por aqui. Vamos lá, cara, tô bem empolgado com essa música, eu acho que vai sair pedrada, mano. Então vamos lá, sem mais enrolação. 3, 2, 1 e play. Nossa, tô com vontade de assistir de novo. Vou diminuir um pouquinho, galera, que ultimamente eu tenho notado que a música acho que tem ficado muito alta nos meus reacts, não precisa de tanto assim. E o Gon não guarda a raiva, né, mano, do pai dele. Isso, velho. Foi o documento do Crenço de Cercador. Mano, já arrepiei aqui com 51 segundos de música, velho. Nossa senhora. Ai. 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 Peisetá, né, ds. Ai. E as minhas. É. É fail. É. E ai. Nossa senhora. Ai. Eu quero o seu rantear, me aventurar, eu quero te tentar, adentro, bagarei, até um dia, eu vou encontrar você, concentrar e focar no sentido, é meu pé da pedra, chá, chá, quem go, valeu tudo de um milhão, go, go, protege na Foi uma pausa rapidão, só pra desligar o zap que tava tocando aqui no meio do react, que o tonto aqui esqueceu aberto, e vamos voltar Nossa, o Guirapica é o meu favorito, velho, melhor personagem, nossa, esse piato, velho, bom demais Nossa, o Guirapica é bravo, velho Tá bem diferente a música Me verei o que ela fez com você, me esperei Tá bonito, hein Vai ver ela, a tempestade libera, o ar, o kaito pude aprender, animais que verem humanos, não merecem evitar, se leva a diminuição do meu atituto, curá-la depois do que fez com o kaito, isso não é justo, curá-la depois meu amigo, te dou uma hora, não ocorra, pode pede pra parar, já sei é porque não se importa, eu vejo o corpo do kaito, Ai, entendo, não tem mais volta, ai, me deu tudo, Por que tá curando o seu braço, então quer me matar, mentirosa, Mentirosa, não é sua, toda a sua, que essa pena nada me importa mesmo, só desgraçado, eu só quero te matar, Nossa, que rapaziada, Nossa, rapaziada, Não importa pra mim, me, se esse é o fim, fim, o que eles sacrificam pra ficar assim, sim, perdão e sombrio, meu, o ódio consumiu, meu, me atormento e o calmo, mal, a ira de um homem gentil, o carro se chega no rei, não quero destruir esse lugar, tu me siga, que é daqui demorado, pequeno e frágil, irmãozinho, uma formiga, pera, sujo de ser fã, se queixa na ruma, não mostra, sempre acertar a cabeça, tá vendo o kaito do jeito que cena, Mesmo após sua morte, eu não paro de socar, a floresta brilha água, arrancou meu braço, mas eu me sinto feliz, cai duas em mim, o jeito de me desculpar com você, primeiro é a pedra, Acabou? Nossa senhora, até deu uma enchidinha de lágrima aqui no olho, rapaziada, porque meu Deus, mano, que música do kaito, e que anime que é Hunter x Hunter, né mano, não tem como explicar o quanto esse anime é bom, mano, Todos os sentimentos que ele traz pra gente, toda a qualidade, mesmo sendo um anime aí, antigo, né, ainda é um dos melhores aí, atualmente, nem animes atuais ainda superam Hunter x Hunter, Pra quem acompanhou Hunter x Hunter, sabe o quanto esse final aqui da música, né, que é a parte do anime, o quanto foi cabuloso, mano, Vou contar aqui rapidinho pra quem não sabe e quer saber, então alerta de spoiler aí sobre Hunter x Hunter, esse final aqui basicamente, o que teve na música ali, né, no caso, Basicamente foi porque o Gon, que é o protagonista de Hunter x Hunter, ele perdeu um amigo dele pra aquela formiga quimera, que era aquela mulher lá que ele tava enfrentando, né, E aí basicamente, aquela mulher disse que o cara, que o amigo dele ainda tava vivo, mas o amigo dele na verdade não tava vivo, ela mentiu pra ele, E aí ele ficou muito puto com isso, a ponto de sacrificar a própria energia vital pra conseguir muito poder instantaneamente, pra poder regaçar ela no soco, basicamente. É por isso que o personagem fica grande daquele jeito, com cabelo grande lá e, enfim, é, basicamente ele sacrifica a vitalidade dele, vamos dizer assim, Pra conseguir todo o poder que ele poderia alcançar, é, ali naquele momento, e aí ele usa isso pra simplesmente vingança, tá ligado, nada mais além disso, E, mas é muito épico, porque ele fica muito cabuloso, filho, e aquela personagem que ele enfrenta era muito forte, mas comparado ao que ele se tornou, não era nada, tá ligado? Enfim, mano, boa demais essa música, imaginei que no final o Kaito ia amassar com uma parte bem agressiva, assim, mano, Eu acho que todo mundo que fez música do Gon, ou que algum dia vai fazer música do Gon, mano, deveria trazer uma parte agressiva aqui, nesse final aí, Porque essa parte realmente é muito boa e, e muito boa pra fazer uma música falando sobre isso, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, Se você não gostou, não precisa se inscrever e pode deixar o seu dislike, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, valeu quem ficou até aqui e falou!